Olá! Hoje eu resolvi testar esse fio e criar um top de crochê inspirado em algum look para que vocês possam usar no Natal. E agora, aproximando mais para vocês verem todos os detalhes do fio e a cor dele. Para quem não conhece, esse fio é o Brisa Star da Fios Pinguim, e eu utilizei um novelo para minha peça. Utilizei também agulha de crochê de 2,5 mm. E aí, a modelagem do top é bem fácil. Vocês podem começar aqui pela parte do busto, criam dois squares que cubram toda a parte aqui do busto, e depois vocês vão fazer mais três squares. No total, são cinco squares. Dois para a parte do busto, um que vai ficar na parte da barriga, e os outros dois que vão ficar nas laterais do top. Para o meu tamanho, foram um total de 11 carreiras por square. Em questão a medidas, a altura ficou com aproximadamente 16 cm, e aqui na largura também 16 cm. E aí, pegando de uma ponta a outra, ficou com aproximadamente 20 cm. Depois que vocês finalizarem os cinco squares, vocês vão começar a fazer a parte da união. Então, aqui como se fosse as duas partes do busto, e aí nós vamos colocar aqui um na parte de baixo, como se fosse a barriga, e os dois na lateral. E aí, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou fazer a costura. Se vocês optarem pela agulha de crochê, também é bem opcional essa união. E a parte da costura aqui não tem muito segredo. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, vou começar aqui pela parte de baixo, vou prender as duas pontas, e aí vou fazer um nó pro fio não se perder. E vou seguir costurando toda essa lateral, depois o outro lado também. E olhem só, finalizei já a costura desse lado, e agora eu vou finalizar aqui, ó, nas duas pontas, de um square a outro, passando algumas vezes o fio pra prender bem. E aí, nós vamos puxar o outro square aqui pra esse lado também, olha só. Vai pegar essa ponta, e vai prender aqui, e fazer a costura novamente. Seguindo a sequência, aqui está as duas partes, como se fosse o busto e a barriga. E agora, eu vou costurar aqui, ó, desse ladinho, o quarto square. Aqui seria como se fosse a parte lateral do top. Aí, finalizando essa costura aqui, nós vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, ó, sempre pegando ali pela ponta de um square ao outro, e aí vocês já costuram, deixam bem unidos. E depois, segue costurando até ali o final. Aqui já temos quatro squares juntos, e agora nós vamos unir o quinto e último na outra lateral. Finalizando, vamos começar a fazer a parte das alças do top. Mostrando uma prévia de como está ficando no meu corpo. E agora, para a parte da alça, como esse fio é um pouco fino, eu vou dividi-lo em dois, pois eu vou usá-lo como fio duplo pra fazer uma alça um pouco mais grossa. E agora, eu vou prender o fio bem aqui na ponta do square, e aí eu vou seguir tecendo várias correntinhas até chegar o tamanho que eu preciso. No meu caso, eu fiz por volta de umas 200 correntinhas. E aí, finalizando desse lado, eu vou cortar o fio, e depois eu vou fazer a mesma sequência do outro lado também. Como o top vai ficar aberto na parte das costas, eu indico que vocês coloquem um forro aqui na parte do busto, assim se sintam mais à vontade para estar utilizando ela. Para os acabamentos com franja, e ajuda de um caderno pequeno, vou passar por diversas vezes o fio em volta do caderno, e depois cortar ele aqui, ó, na parte de baixo. E agora, vamos colocar a franja no nosso top. Então, eu vou dividir sempre aqui, ó, três cabos desses fios que eu cortei, sempre três cabos juntos. Aí, vocês vão vir ali, vão deixar bem certinho eles dobrados ao meio, e com a ajuda da agulha de crochê, vocês vão começar a colocá-lo no próprio top. Tentem seguir uma sequência de espaçamento entre uma franja e outra, para que não acabe ficando com o acabamento torto. As minhas franjas, por exemplo, eu sempre fui colocando entre um intervalo ou outro aqui, ó, para vocês terem uma noção e fazerem igual no de vocês também. Finalizadas as franjas, e o top ficou assim. Não vou conseguir deixar o top todo à mostra aqui na tela, mas eu deixei ele estendido sobre a mesa, e com a ajuda dos dedos, fui penteando as franjas, deixando todas elas retas aqui, ó, para baixo. E agora, com a ajuda de uma tesoura grande, eu vou aparar as franjas. Vou me basear aqui, ó, a partir deste ponto, onde a franja está mais curta, e então cortar todas elas que fiquem na mesma altura. E uma dica que eu sempre gosto de deixar quando vou fazer peças com franja, é deixar as franjas assim, esse estilo, grandonas mesmo. Pois na hora de aparar, caso eu erre o tamanho, ou preciso cortar mais, aí a franja acaba não ficando tão curta, e você tem mais um espaço ali para estar alinhando elas. Finalizada a franja, e o top ficou assim. E agora, vou deixar uma dica. Como eu nunca tinha usado esse fio, e foi um teste para a parte de vestuários, por se tratar de um fio mais fino, eu achei que ele deixou a peça um pouco mole. Mas caso vocês gostem de peças mais estruturadas, e queiram utilizar ele, eu indicaria o uso de cabo duplo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica e do mini tutorial. Um beijo, e até a próxima!